Hoje é a 16ª edição do Festival de Inverno de Boitova, com muita música, cultura e gastronomia. Rani Oliveira tá lá no Centro Municipal de Eventos, tem mais detalhes e vai contar qual é a programação já pra essa primeira noite, Rani. Boa noite pra você. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que nos acompanham. Além de muito frio, tem muita música, tem muita comida gostosa hoje no primeiro dia da 16ª edição desse Festival de Inverno, que já é uma tradição aqui na região. A primeira atração da noite hoje é o cantor Biafra, às 9 horas da noite. Daqui a pouquinho ele sobe ao palco, então o pessoal tá chegando, todo mundo agasalhado, vai ter muita comida também. Várias instituições sociais estão com barracas aqui, ao todo 16 entidades. Mas quem vai dar detalhes pra gente é o secretário de Cultura. Secretário, qual que é a expectativa de público e também de movimentação econômica com esse evento? Muito bem, para essa noite nós esperamos um público de 3 mil pessoas, né? No primeiro dia, claro, com a abertura do cantor Biafra, que é um nome bem conhecido. Então a expectativa de público é essa. O impacto econômico é muito importante, porque nós temos 17 entidades filantrópicas na nossa praça gastronômica, que vai reverter para trabalho para essas entidades, reverteram para os munícipes da cidade. Também a feira de artesanato, onde nós temos 22 artistas, né? Que vão reverter também o que eles estão vendendo aqui para o trabalho e assim impactando a economia local. Muito obrigada pelas informações. A entrada é gratuita, então você não paga nada para entrar aqui. Lembrando que o evento é aqui no Centro Municipal de Eventos, na Avenida Pereira Inácio, número 101. E vai até sábado com muitas atrações. Tem aqui alguns destaques para os próximos dias. Amanhã vai ter Brincando com a Broadway, às 9 horas da noite. E também na sexta-feira, o maestro João Carlos Martins e Orquestra Camerata Baquiana, com homenagem a Heitor Villa-Lobos, a partir das 8 horas da noite. Então, muita programação musical e comida até sábado aqui em Boituva. Dani, eu volto com você. Obrigada, Dani. Boa noite para você. Futebol agora, pela Série B do Campeonato Brasileiro.